Um bom tempo que nasce dentro de mim Me dover É que eu não vou me afetar É que eu não vou me afetar Eu não vou me afetar A solidariedade de mar Não é que eu não é É que eu não vou me afetar É que eu não vou me afetar Eu te amo 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 Amém. Amém. Amém.